Sem sal, totalmente perdido o tempero, muito cheddar, o queijo frio é horrível, é igual comer pizza do outro dia. Salve turminha, Tilton na área para mais um vídeo, estamos aqui no Mustang Sally do Cabral, assistam e tire suas conclusões. Cheio dos drink doido, mas eu não sou dos drink doido. Não, ele chegou ali, mas o que é isso? Meatballs of Fire. Mas o que é, ué? É, bolinha de carne de queijo, bolinho de carne do boteco, feito com short ribs, tempero especial, bacon, especiarias, porção de 6 unidades. É, short ribs é de porquinho então? É, tem porquinho também, 4 hipas e 41. Ai gente, eu tô com fome. Tá o que? Tô com fome. Você vive com fome, mulher, vive com fome, meu Deus do céu. Caraca. Tá bom. Tá, veja o que você quer, porque eu quero tudo na verdade. Mas olha o tamanho disso, ó. Olha o tamanho desse cardápio perto da gente. Vamos tentar botecar, né? Como sempre. Vamos tentar comer tudo. Não, botecar. Petiscos, vou virar petiscos. Ó, good choices para compartilhar. Tem uma coisa que a gente acha diferente, que é isso daqui. American Bread Break. Não sei se falei certo ou não, mas é massa crocante coberta com queijo mozzarella. Tomate seco, comer os queijos de orgonzola. Olha que essa dia a dia, aqui ó, ainda explode de vez. Né? Olha o tamanho que nós estamos já, cara. Dois dias do Natal. É. Mas esse janeiro a gente vai ensinar como emagrecer comendo. Sim. Né? Com a taxa de serviço. Mas tá incluso no preço, né? Dá pra ver pelo preço. Duas horas depois do pedido. Não sei se não tá frio já não, hein? Será que é frio mesmo assim aqui dali? Tá meio morno. Como? Vou comer. Ih, né? Acho que tá frio porque o queijo tá... Não é frio mesmo, é. Será que é assim mesmo? Não sei, não. Eu não sei. Vou perguntar, cara. Vou perguntar, se não é o queijo parece que não tem assim como assim. Quero não comer aqueles queijos que quando eu tava frio que vocês friam. Sim. É, ó aqui, ó. Começa por isso que tá frio também. Já volto de conservar. O queijo tá frio também aqui, olhando. O queijo que dentro tá. Aham. Claro. Se tava pronto, tava. Mas enfim, né? É. Você pediu pra esquentar? Não, não sei. Vou perguntar se é assim. A gente vai mostrar o que é a realidade do negócio aqui, né? Se é desse jeito mesmo aí. Tá? Demorou pra caralho pra vir. Né? Sim, vamos ver se é assim mesmo. Aí vai pedir pra esquentar, vai levar mais 20 ovos pra chegar. Mas enfim. Ó, tá pra vocês verem aqui, ó. Como é que tá. O queijo já. Né? Então, disse que não era assim em prata, né? Esse daqui agora já tá passando. A gente foi esperando saber, né? Mas vamos comer. Dar opinião. Mas já... Vamos socatinho, viu? Ver como é que é. Tá morninho, né? Mas dá pra ver que o queijo já... Já tá? Aham. Tá morno. Tá bom. Sem sal. Totalmente perdido o tempero. Muito cheddar. O queijo frio é horrível. É igual comer pizza do outro dia. Tá bom. Marizão refazer. Raiva. Não, na força do ódio, tá? Pode ser que venha com algum tempero especial. Não precisa, não. Parece já um... Um plástico já. E um quentinho agora. Aqui, olha a diferença, ó. Né? Tá derretidinho e tudo mais. Não dá pra aceitar menos que isso, né? Tá bom. Vou comer. Vamos ver como é que é. Aqui, vou amassar de... Burrito, né? Apesar do burrito, é aberto, assim. Que isso é o queijo derretendo agora. Bom, hein, irmã? Bom. Cogumelo... É? Cogumelos? Deixa eu ver. Tomate seco, saltinha aqui. Cebolinha, né? Dá um gosto... Tá bonito. Bom, eu tava no cardápio escrito. É? Eu senti... Quando eu li... Eu senti esse gosto. Entendeu? Queijo, gente. Queijo está derretendo. Queijo esticando. Ó. Queijo não é muito fã de queijo. Ainda mais esse queijo que em 30 segundos já parece que virou plástico já. Mas o cardápio, a consistência é muito boa. A carne, a combinação da carne, do cogumelo e do tomate seco, esse bolinho ali, é muito bom. Podia ser um prato muito melhor se o queijo fosse o melhor, né? É. Se for um queijo de qualidade. Porque tem muito queijo, mas o queijo não é bom. Aquele queijo que vai emborrachando rapidinho, né? Mas tá bom. Mas a carne é uma delícia. Carne, o cogumelo? A própria configuração é um prato bacana, é montado, bonito e saboroso. Tem gorgonzola também, né? Gorgonzola também. Esqueci que dá um gosto muito bom. É... É um... A ideia é boa. A ideia é boa. Acho que a dica... Só... Capricho no queijo. No queijo bom. Não doce muito, né? Seja mais de qualidade, né? Mas maravilhoso. É bonito. É bonito. E a configuração é bem boa. Uma ideia é boa, matada por um queijo... Muito. Isso aqui tá lento, assim. É meio alien, assim. Aqui, né? Aqui, ó. Não derrete, não derrete. Até brilha. E ele fica assim, né? É assim. Pecado. Deus não perdoe, né? Não. Falar a verdade, né, galera? Vim aqui, vem... Eu falei que é bom e o negócio daí não é bom. Vai falar o quê? Credibilidade. Não tem amigos, nem inimigos. Apenas o compromisso com a verdade. Paulo Gomes. Bom, ficamos por aqui, né? Não tem como prolongar. Fiquem pra mais dicas. Não é só coisa boa que a gente mostra. Isso que dá a não querer botecar. Melhor botecar, né? Nossa, botecar não tem erro. Não tem erro, né? Porque lá... O negócio não vai ser num boteco raiz. Já foi, na verdade, né? É porque a gente... A moto. A outra limpando agora. Começou a casquinha. Então é isso, né? Não preciso falar mais nada. Não tem como você colocar um zero aqui, mas também não tem como você colocar um dez. Fora que a conta deu mais de duzentos reais. Então, assim, eu não volto pra gastar mais de duzentos reais e não ter de volta algo assim, pelo menos, que atenda. E essa aí é a realidade. Pode ser um dia ruim? Pode ser um dia ruim. Alguém pode ir lá e tá tudo muito bom. Pra nós não estávamos. Ficamos por aqui. Deixa um abração do Tio Tom e da Jamie.